Música Diego Barbosa, ele que é sócio-proprietário da Team Nogueira Joinville, trazendo uma coisa diferente, uma coisa totalmente inovadora para a cidade E hoje a gente vai vir aqui com o pessoal do Mãe MMA para vocês conhecerem a nova Team Nogueira Joinville, a estrutura fantástica que eles estão montando Coisa de outro mundo aí, coisa gringa mesmo A gente está falando aí com o Diego Barbosa, dá um oi para o pessoal aí Bom dia galera, é um prazer estar aqui com vocês, apresentando a nossa academia que a gente está montando com muito carinho aqui para Joinville A gente está trazendo um novo projeto, um projeto diferente para Joinville, uma coisa totalmente nova, até no mercado nacional A gente está trazendo um know-how para Joinville que foi adquirido pelos irmãos Nogueira Eles participaram do MMA School Milionaires nos Estados Unidos, um programa totalmente diferenciado para o mercado nacional A gente está tendo o privilégio de ser a franquia número um deles aqui no Brasil Com certeza No mundo inteiro, então a gente está muito contente, vamos junto conhecer a academia aí Vamos lá, vamos lá Bom, aqui no Jornal Jardim já estamos a conhecer a nossa recepção, a gente está contando com um espaço de quase 100 metros quadrados na recepção Ainda não terminou, a gente está ainda em um projeto final A gente vai estar montando aqui, a gente vai montar com uma lanchonete funcional, a gente vai estar trabalhando A gente vai buscar muito em focar o que? Qualidade de vida e a saúde A promoção da saúde é o principal foco da Tinogueira hoje Com certeza É o melhoramento da qualidade de vida do nosso público-alvo, que é o comum comum, que é o que vai buscar a academia aqui de artes marciais para estar buscando melhorar sua qualidade de vida Diminuir estresse, melhorar o funcionamento físico, então isso aí tem tudo a ver com o que a gente está nadando aqui A gente vai ter duas nutricionistas que vão trabalhando com a gente em parceria aqui dentro do café Que é o café funcional que a gente está montando aqui dentro Então a recepção, a gente vai ter um amenotado histórico também que a gente vai estar montando O cliente entra aqui dentro da loja e quer começar a ter um Muay Thai Vai chegar aqui, vai encontrar já luva de boxe para vender, caneleira, bermuda de Muay Thai, kimono de Jiu Jitsu A gente vai estar oferecendo todo o suporte para a pessoa que está começando Exatamente, vamos conhecer a equipe Ok, vamos já chegar e entrar aqui Vamos dar uma olhada aqui A gente está montando aqui agora, esse aqui vai ser no espaço de cardio A gente está recebendo máquinas novas, aqui ainda está vazio Se vocês forem ver bem aqui a parte da música sempre está vazia A gente está recebendo agora, no final do mês, todos os aparelhos da Ziva Que é uma marca inglesa, uma marca de alimento de aparelhos funcionais A gente vai estar trabalhando com TRX, com borracha A gente vai ter essa diferença na academia Além do ferro, a gente vai estar montando com treinamento funcional A gente vai estar disponibilizando um profissional aqui para fazer treinamento funcional Esse do MMA, né? Ele é um treinamento voltado para a atividade, para modalidade específica Exatamente A gente vai estar trabalhando com uma treta de MMA ou quem está treinando boxe Ou mesmo a pessoa que treina fora A pessoa vem aqui e treina futebol Que é fazer um treinamento funcional aqui dentro A gente vai estar disponibilizando um profissional também O foco aqui é que a gente vai estar abordando todas as classes aqui Todas as modalidades Mas o foco da academia são as artes marciais A gente está tendo um senso crítico bastante grande também na seleção dos nossos profissionais aqui Foi bom A gente tem que estar oferecendo para o nosso cliente aqui O melhor que a gente tem para oferecer para eles a gente vai estar oferecendo Então aqui ainda a gente vai estar fazendo toda a parte de design aqui da academia ainda vai estar sendo feita A gente vai estar nessa parede aqui A gente vai estar fazendo uma bandeira com o Tinogueira aqui desenhada E agora vamos entrar para o Galvão 2 O Galvão 2 é uma boa musculação e funcional Aqui você já entra, você já entra Aqui já começa a sentir o Tinogueira Tinogueira é uma família muito grande É uma família do Rio de Janeiro que está vindo agora para a Junivira também E a gente vem com essa visão também Acho que no FC3, no FC Rio ficou bastante clara a união que a Tinogueira tem lá dentro do Rio de Janeiro Foi muito forte mesmo O que os atletas tem Então isso aí a gente está trazendo para a Junivira também A gente quer aumentar a nossa família Opa Esse aqui é o que tem de mais moderno aqui no sul do país Com certeza A gente tem 700 metros quadrados aqui Olha o tamanho do local A gente tem ele já o professor Eric Guimarães que é o professor de Muay Thai nosso A gente vai disponibilizar o que? Essa primeira área de tatame aqui Ela oferece quase 100 metros quadrados A gente tem 94 metros quadrados aqui de tatame Só essa aqui já é a maior área de treino Aqui de Junivira A gente tem um tatame que foi mandado fazer Especial para todas as academias da Tinogueira Então tu só encontra esse tatame Nas academias da Tinogueira Um tatame muito gostoso A gente estreou ele sábado E os treinos já estão pegando aqui né Diego Os treinos já estão rolando A gente já está tendo o Aikido, o Jiu Jitsu, o Submission e o Judô A quarta-feira no dia de amanhã Dia 14 a gente vai estar inaugurando o Boxe e o Muay Thai Os professores chegaram já na semana passada A gente está com tudo já prontinho aqui Então a gente já pode oferecer todo o suporte para essas modalidades Os professores são É o professor de Muay Thai, o professor Eric Eric Guimarães que está aqui com a gente Uma palavrinha aí Eric Um abraço aí, é um prazer estar aqui Representando essa equipe aqui no Brasil né E aqui em Joinville Vai ser uma satisfação muito grande O Eric vem do Pará né Tem uma atração forte já no Muay Thai Fez uma carreira Carreira bonita no Muay Thai e agora está aí Vai partir o MMA também? Sim, sim, já tem umas lutas aí Inclusive ia lutar semana passada Mas acabei machucando Lá em Floripa? Sim, em Palhoça Eu cheguei a ver no Card Só que eu machuquei e agora estou só Manutenção para ano que vem Para voltar com tudo aí Show de bola A gente está com uma equipe boa aí de nutricionista Preparador físico, fisioterapeuta Agora é só treinar Show de bola Quem mais são os professores são os de boxe aí A gente vai ter um professor, outro professor também Outro instrutor nosso de Muay Thai é o Fred O professor Alfred Ele já tem uns 15 anos de Muay Thai Inclusive é amigo pessoal nosso também Excelente profissional, excelente pessoa Boxe aí a gente está com o professor Anivaldo Junior Que é o atual campeão catarinense Boxe Olímpico Ele vem daqui de Anvilha mesmo? É, ele é federado na confederação de boxe Ele é um cara muito bom também Um cara profissional que é o que a gente está buscando aqui Professor Leives que é um cara que tem Acho que 11 vitórias no Joginhos Aberto de Karate Ele vai estar vindo da aula de Karate A gente vai ter aqui também outras modalidades como o judô A gente já conta com toda a equipe de judô aqui A gente tem o professor Paulinho, tem o professor Vitor Binderman É uma equipe bem tradicional já na cidade de Anvilha Ele já tem mais de 12 anos de estudar judô Exatamente, são fortes na... A maior equipe de judô aqui já né Tanto que nós compramos a casebre e agregamos a chinogueira aqui dentro Então já vai continuar o mesmo trabalho que já estava sendo feito Trabalho com criança, trabalho com atleta Com o público, como vai continuar sendo feito aqui pelo judô A gente tem o professor Oscar, que é o professor de Aikido também Sem comentários do pessoal do Aikido É um pessoal muito querido, é um pessoal muito equilibrado É uma arte marcial muito legal A gente tem também aqui, vai oferecer também o Krav Maga Krav Maga, arte... Ela é oriental na... Arte israelita Israelita, na verdade É o exército israelita que utiliza ela É uma arte marcial bem diferente de todas as outras É uma arte marcial muito legal Ela visa muito a defesa pessoal Então a gente está rolando com ela toda sexta-feira aqui na Chinogueira O professor Cássio que vem de Florianópolis até aqui pra fazer essa aula pra gente É um diferencial que a gente tem Ninguém mais tem aqui no... Ninguém mais tem aqui no... Aqui em Joinville essa modalidade Bom pessoal, esse aqui é outro tatame que a gente tem também 200 metros quadrados de tatame Raspa de borracha A gente tem uma tecnologia aqui que eu não posso revelar até inclusive Que faz um diferencial desse tatame São 200 metros quadrados de tatame Os tatames que vão estar indo na parede também A gente vai ter 2 metros de altura De tatame, né? Em todas as paredes aqui Treino de queda, treino de... Treino de queda A gente vai estar com o Greco-Romano a partir do ano que vem Opa! A partir do ano de 2013 a gente vai estar disponibilizando também a luta de Greco-Romana, né? O Wrestling A gente tá... A gente tá... A gente tá... Agora já em final de... A gente tá fechando com o professor já Não posso revelar o nome Então essa segunda parte é o que falta pra ficar pronto aqui dentro ainda Aqui vai ser a estrutura de saco A gente vai estar disponibilizando mais ou menos uns 20 equipamentos diferentes Desde o wall mounted bag que ele vai encostado na parede Até pneus ali na parede Também pra fazer o treino de Muay Thai A gente vai estar oferecendo saco de diversos tamanhos Bola, pera A gente vai estar trabalhando com tato solo, cushing ball Toda aparelhagem pra estar fazendo aparelhador com os alunos A gente vai estar trabalhando com o tatame aqui no chão também É um tatame mais fino Feito também pela mesma marca que fabrica os tatames pra Tinogueira Vão estar disponibilizando pra nós, tá? E aqui chega já no rig Esse rig aqui a gente comprou também da Kidtech Da Tinogueira também Exclusive esse rig da Tinogueira A gente fez a escolha no preto por conta do design que a gente vai estar oferecendo aqui dentro Muito bonito o material São 50 metros quadrados de rim Material de ótima qualidade, né Diego? Tudo muito bem feito assim Material irado E do lado aqui pra finalizar a gente tem o nosso octógono Oficial Mesmo tamanho que tem no UFC Nós não poupamos despesas pra estar oferecendo o melhor para os nossos clientes aqui dentro Vou convidar vocês pra entrar aqui dentro do tatame Opa Deixa eu abrir aqui a porta Pra quem nunca entrou no octógono Vai ter a oportunidade agora de estar entrando aqui no octógono da Tinogueira Joinville E aqui, meu irmão Oficial são 9 metros quadrados cada parte dele, tá? São 8 pedaços A gente conhece aqui A gente vai estar disponibilizando esse espaço aqui Tinogueira Show de bola, hein Diego? Estrutura impecável aí pra receber o público joinvilense Que sempre está muito presente no meio da arte marcial aqui na cidade Sempre está, né? Sempre está apoiando O Joinville já desde que eu comecei a treinar já é um polo de arte marcial A gente teve uma influência muito grande de Curitiba Que tem um oitai muito forte já há vários anos Então o mestre Junior Guiar trouxe o oitai pra Joinville Disseminou a arte marcial aqui em Joinville Daqui já saíram vários atletas já O Vitor Miranda que hoje é da Tinogueira do Rio de Janeiro A gente tem a Kimberly também Da equipe do Junior Guiar que é uma excelente atleta A gente tem vários atletas aqui em Joinville Tem uma demanda muito grande hoje em dia Por conta do sucesso que a UFC está fazendo também E dos atletas que já estão confirmados aqui na equipe Quais os nomes que a gente já pode mencionar aqui pra gente Estar tendo uma noção da equipe nova que está forçando? A gente vai estar contando já com o Eric Guimarães Que é simplesmente bicampeão brasileiro de Muay Thai Bicampeão brasileiro de Muay Thai Foi eleito o quinto melhor dentro da Tailândia em 2010 Ele é o tal campeão catarinense de boxe A ter 64kg O cara tem mais de 84 lutas aí Então dispensa comentários Ele está treinando forte de Ashão também Ele está treinando forte de Muay Thai A gente começa em breve treino de Judo e de Wrestling aqui também Então além do Eric Guimarães Tem o Natan também Natan Chute Que está começando aí mas já tem uma Tem um background muito forte já no Muay Thai também Ele já fez muita luta boa de Muay Thai Tem um background legal também no chão Ele treinando bastante Jiu Jitsu A gente vai ter o professor Lucas da Fonseca também Que é o atual campeão catarinense Vai atuar no MMA também Show de bola Atual campeão catarinense pela confederação de Jiu Jitsu na faixa preta Foi vice campeão esse ano No São Paulo International Open no Rio Que tem um nível super alto A nível nacional O Lucas está fazendo treinamento já de Muay Thai forte Aqui também na Tinogueira A gente vai ter então diversos atletas Eu vou voltar a lutar no que vem também A gente vai ter bastante Digam pra quem não sabe aí Já tem bastante algumas lutas de Muay Thai Já tem umas 10 lutas mais eu acredito 18 lutas de Muay Thai profissional A gente vai ter 12 lutas profissionais Então a gente vai estar com bastante atleta Tem bastante atleta que está vindo também ainda Então a gente está montando uma equipe legal Show de bola Tanto com a equipe de atletas que vão estar treinando Num espaço separado Quanto com o público comum O público comum vai estar toda a oportunidade de estar treinando dentro do octógrafo Vamos estar treinando no ringue É realizar um sonho de poder estar treinando numa equipe grande como essa Conhecendo os nomes que são referência mundial Para toda pessoa que se envolve com a MMA Tem o desejo de conhecer pessoas como Minotauro Pessoas como Minotoura Inclusive dia 27 tem todo mundo convidado para estar aqui na Tinogueira Joinvira A gente vai estar fazendo a inauguração Para quem não conhece o Rodrigo e o Rogério Os irmãos Nogueira Minotauro e Minotoura Eles vão estar aqui na academia Vão estar aqui fazendo uma sessão de autógrafo Vão estar aqui dentro do octógrafo com o pessoal Apresentando a Tinogueira Joinvira Então quem quiser dia 27 pessoal Vocês estão convidados aqui na Tinogueira A partir do período da tarde A gente vai estar aqui com o pessoal Quem quiser está convidado Show de bola E agradece o pessoal que está ajudando aí na equipe Que está formando O pessoal que está junto com você né Então galera eu queria agradecer a todo mundo Agradecer ao meu sócio o Ronaldo Stoppa Agradecer a toda a equipe da Tinogueira que está junto com nós Não vou citar nomes senão vou ficar até amanhã aqui com todo mundo Com todos os amigos que vêm vindo aqui nos finais de semana Ajuda a gente Todo mundo que torce por nós Eu queria agradecer para todo mundo que participou até hoje Já da vinda das artes marciais para Joinvira Que foi uma coisa muito importante Eu queria agradecer principalmente ao pessoal da Tinogueira no Rio de Janeiro O empresário Eric Lobão O Rogério, o Rodrigo Toda a equipe do Rio de Janeiro que trabalha forte para hoje em dia A máquina está correndo aí Então galera valeu brigadão para todo mundo E aí Que Deus abençoe todo mundo Tamo junto aí Vamos conhecer a Tinogueira pessoal Valeu tchau tchau E aí